Vizinhos Málticos Terríveis! Uau! Lula do Lúxico, este é o melhor sufrido que você tem então nos últimos tempos! Ah, é meu pra dentro, chefe! Ah, oi, Patrícia! Oi, Bob Esponja! Ah, oi, Patrícia! Você é o melhor amigo da vizinhança! Patrícia, você é o melhor amigo da vizinhança! Patrícia, você é a maior idiota que eu já tive a infelicidade de conhecer! Você acha isso mesmo, Bob Esponja? Você acha isso mesmo, Bob Esponja? É claro, Patrícia! Qualquer um com olhos pode ver! Bom, e eu acho que você é feio! Amarelo é feio! Patrícia, o que você está dizendo? Patrícia, eu não quero mais saber de você! Você faz má fama aos animais marinhos! Se eu ganhasse um dólar pela sua falta de inteligência, eu teria um dólar! Ei, Patrícia, os vizinhança estão oferecendo um emprego na loja de animais, vai servir de jornal! Então, isso que faz ser um grande idiota? É, isso quer dizer que você também é! E você é o de lua amarelo! O que é isso? É o que você é! Você é o maior ainda! Você ainda é amarelo e sabe o que mais é amarelo! O quê? Você é! Não importa como você me chama porque eu não quero queira nunca mais! Ah, molho pátano! Ah! Ah! Uau! Br связi com a bateria. Ah! Nossa, Lula, Lúcio! Você está engasgado! Eu sei, eu sei o que fazer, mas eu queria ela para os meus primeiro! Tudo bem. Meu Deus! Uau, Patrick. Você me salvou. É mesmo? É? Você é um salvador de vidas, amigo. Amigo? Amigo! É, Patrick. Somos amigos. Somente amigos. O que você fazia hoje à noite, grande amigo? Eu ia praticar a minha clarineta sozinho. Laineta! Eu adoro isso! Ah, que por isso é um espírito do divertido mesmo, não é, Gary? Gary? Coriola Molucho vai tocar a sua versão de solidão em menor. Ah, eu estou! Mecão! Mecão! Com quem estou preocupado? Eu tenho muitos amigos. Eu posso dizer, não tem pra esse cara. A turma toda está aqui. Ah! Ai, ai, minhas costas. Eu deslocuei as costas. Legal, eu tenho a distância. Ah, bispo, porra, não fica longe. Não me preocupe, maluco. Eu estou indo. Não, 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 fica longe de mim. Não, 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 fica longe de mim. Não, 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 fica longe. Ah, eu estou, eu estou. Eu estou brincando, babisponja, que você é muito verdade. Amigo. Não, 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 eu não quis dizer isso, não. Calma aí, babisponja, é pra isso que eu estou comigo. Então, o Ricardo do Patrick pegou no sono? Que amigo? Um amigo de verdade tocaria pra você. Você toca? Está brincando? Eu toco treco há muito tempo. Me dá um ar, amigão. O Lula Molusco é o melhor amigo do mundo. O Lula Mandusco é o melhor amigo do mundo. O Lula Mandusco é o melhor amigo do mundo. O Lula Mandusco é o melhor amigo do mundo. O Lula Mandusco, confite pra um chutar, eu vou adorar. Sentiu-me a falta. Vai entrar, você está bárbaro, né? O Lula Mandusco é o melhor amigo do mundo. O Lula Mandusco é o melhor amigo do mundo. Eu também não, isso é uma amatilha. Eu pensei que vocês dois fossem meus melhores amigos. Eu sou o seu melhor amigo. Oh, vocês vão querer um suco, rapazes? Sim, por favor. Obrigado, amigo. Por que não serve o seu melhor amigo, hein? Eu vou ser o meu melhor amigo. Eu vou ser o meu fogo agora, amigo. Espera, eu quero mais um pouco. Eu ainda não tomei nada. Então toma, faz um pouco. O Lula Mandusco é o meu melhor amigo do mundo. Mas que surpresa, eu convidei e deixei os dois sozinhos. Tem Lula Molusco, o que foi que aprendemos hoje. Eu e o Boa Esposito somos amigos de novo. Você vai fugir do lugar. Você não quer ajuda pra limpar isso? Não, fora! Que batete. Minhas costas!